Hoje em dia todo mundo quer ter um bocão bonito, né? Mas você sabia que dá pra ficar com a boca bonita sem fazer preenchimento? É só você cuidar bem dos lábios. Às vezes a gente acha que é só passar o batom, e não é. Vem comigo que eu vou te dar uma dica super bacana de um produto que é lançamento que eu tô adorando. Confira comigo logo depois da vinheta. Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thais Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E claro, resenha de produtos. Resenha de produtos que são lançamento. Tem pouco tempo que a Nivea lançou aí os Scrubs. Scrub vem do inglês que é esfoliante. O povo adora uma palavra em inglês que fica chique, né? Então, o esfoliante labial de Nivea, ele é todo diferente. Mas antes de eu te mostrar como que funciona esse produtinho, eu vou te convidar. Já se inscreve agora no canal, se você ainda não é inscrita. Deixa o seu like aqui que eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. E compartilha esse vídeo com suas amigas. Me conta se você tem algum cuidado especial pra cuidar dos seus lábios. Então vamos à novidade de Nivea, que lançou o Nivea Scrub. Oivera e o Nivea Scrub Rosa Mosqueta. Então são dois balmes labial que vem com essa função de além de hidratar, porque ele vai hidratar sua pele, ele tem essa função esfoliante. O Scrub é esfoliante. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Eu vou tentar aproximar. Que tem aqui umas pequenas rugosidades, que são as partículas esfoliantes de origem natural. E o que isso significa? Quando você passar nos lábios, depois que você fizer assim, elas vão dissolver e você não precisa retirar o produto dos lábios. Eu achei isso bem interessante. Então você vai passar. Eu tô usando. Minhas filhas estão usando. Olha o que você passa. Você sente aquele... Aquela texturinha, né? Das partículas. E aí eles recomendam que depois você faça assim, ó. Nesse movimento, elas vão se dissolver. Já tirou as células ali mortas. E já vai hidratar a sua pele. Olha, dá até uma corzinha, né? Deixa a pele dos lábios com aquela corzinha de boca bonita, boca saudável. O produto tem então esse efeito peeling. Peeling é quando retira pele, né? Que é a renovação. Vai promover a renovação celular dessa pelinha dos lábios. Que às vezes a gente vai só usando batom, usando batom e ali vai acumulando. Fica com o resto de batom. Fica com pelinha acumulada. Vai deixar os lábios mais macios por conta dessa esfoliação suave. Cada um tem um ativo diferente. O verdinho tem aloe vera. Que é a babosa, né? Que é super hidratante. E rosa mosqueta. Que é famosíssima também. Tem ação de renovação celular. Tem ação hidratante. É muito bem-vindo a rosa mosqueta pra toda a nossa pele. E essa daqui, o rosinha, é o de rosa mosqueta então. Eu achei bacana que a embalagem é uma embalagem que tem textura. E isso pra você diferenciar se você tá pegando na bolsa o Balmy, que é lisinho por fora, ou você tá pegando o Scrub. Para as pessoas com deficiência visual também, né? Eu achei bem bacana, tá? Essa forma de diferenciar. Porque o formato é o mesmo, mas você pega aqui, ó. Tem essas fulgosidades. E aí você já sabe que esse aqui é o esfoliante. E não contém óleo mineral. E é muito bem-vindo também pra ser utilizado como um primer. Pros lábios, antes do batom. Você vem, esfolia. Então aqui, já esfoliei meus lábios. Depois você vem com o seu batom. Deixa eu ver aqui no espelho. Olha, parece que fica até mais... Desliza até mais fácil o batom, ó. Olha só. E dá uma sensação de hidratação muito gostosa também. A embalagem, né? Essa embalagem de bastão. Ela tem 4,8 gramas. Ela desliza facilmente nos lábios. É muito prático. Muito fácil de usar. Você não tem que remover depois. Pra todos os tipos de pele. E o preço? Eu comprei na farmácia. Eu comprei na Drogazil. Eu vi lá a novidade. Fui lá e comprei. Paguei, acho que 18, alguma coisa. Então eu vi na internet que o preço tá variando. De 17 reais e 20 reais. 20, 21. Depende de onde você vai tá comprando. Com relação a cheiro. Esse aqui tem um cheirinho suave. Parece baunilha. O rosinha. O verdinho. Já tem aquele cheirinho mais de coisa verde. De produto natural. Sabe? Mas é bem fraquinho. Todos os dois é bem fraquinho. Não incomoda em nada. É uma esfoliação prática. Fácil. Que você pode fazer todos os dias. Porque ela é bem suave. Mas ela dá um resultado bacana. Pra quem quiser comprar por site. Eu sei que tem no site da Drogazil. Eu dei uma olhadinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E não se esqueçam. Gente. Sempre que for fazer compra pela internet. Usa cuponomia. Você tem o link da inscrição do cuponomia. Aqui na descrição desse vídeo. Você se inscreve lá. E vai utilizar os cupons de desconto. E depois vai acumular cashback. Que é dinheiro de volta na sua conta. Todas as minhas compras ultimamente eu uso cuponomia. Porque a gente precisa economizar, né? Não tá nada fácil. Tá tudo muito caro. Então a gente precisa dessa economia. Se conta. Já conhecia essa novidade de nível. Gente. Além do que a cor. Olha que corzinha mais fofa. Essa duplinha. Muito linda, né? Adorei todos os dois. Tá super aprovado o produto. Chegou até aqui e ainda não tá inscrito no canal. Aproveita esse momento. Se inscreva agora no canal. Ativa o sininho de notificações. Que você vai ser avisada sempre quem tá novidade por aqui. Compartilha esse vídeo com suas amigas. Com seus familiares. Que é dessa forma que esse canal cresce. E eu posso trazer mais conteúdo de valor pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus